Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer um tutorial bem rapidinho Na verdade era pra ser um tutorial um pouquinho maior, que era de cabelo e maquiagem Que eu fiz essa make aqui, deixa eu dar um focozinho aqui Eu fiz essa make e quando eu fui passar para o computador o que aconteceu? Eu achei que tinha passado tudo e aí eu excluí do cartão E não, não tinha passado para o computador e aí eu perdi toda a maquiagem que eu fiz Que é essa aqui, mas eu ainda vou reproduzir ela Vou gravar, vou passar para o computador, vou passar para o pendrive, vou passar para o cartão Todos que eu tiver e aí eu não vou perder, não vou, não vou Mas enfim, vamos voltar para o tutorial de cabelo Que eu vou usar este lenço aqui Para fazer um lacinho no cabelo, é super fácil, super legal É um penteado, é uma forma de usar no cabelo bem legal Então vamos começar Eu vou usar uma piranha, uma piranhazinha Tu usa o que tu tiver em casa, grampinhos Chuquinha de cabelo, enfim Eu vou colocar todo o meu cabelo para trás E eu vou separar ele de uma forma Que eu vou puxar ele pela frente Passar por trás da orelha E deixar um pouquinho de cabelo aqui atrás Vocês conseguiram me acompanhar? Quer que eu faça de novo? Vou deixar um pouquinho de cabelo assim aqui atrás Vou fazer de novo para vocês verem Vou jogar todo o meu cabelo para trás Eu jogo assim mesmo Se tu tem franja, deixa a franjinha para frente E puxa um pouquinho de cabelo aqui do lado Que vai ficar um amor Mas eu vou jogar todo o cabelo para trás Vou vir aqui nas minhas têmporas E por baixo, vou passar atrás da orelha Meus dedos Pentei bem o cabelo antes de fazer isso E vou pegar essa parte de cabelo aqui Vou fazer uma chuquinha qualquer E vou botar a minha piranha aqui para prender ele Como vocês já viram, começou a cair um pouquinho de cabelo aqui Aqui do lado do rosto Então eu vou dando umas puxadinhas Bem coisa de leve Não vai me botar toda a cabeleira para cá Então, ó, bem de leve E eu vou vir com o meu lencinho E vou passar na cabeça Mas antes a gente tem que fazer ele ficar fininho E uma fitinha Então eu vou dobrar ele de uma forma que ele fique um triângulo Juntar pontinha com pontinha E aí eu vou começar a enrolar ele dessa forma Dessa forma assim, ó Esse lado eu vou para baixo e esse para cima Para ele ficar bem enroladinho Depois de enrolar bem Eu venho com o meu lenço por trás As pontinhas eu deixo aqui Passo por trás da orelha E faço um lacinho Só não deixei o cabelo assim como eu deixei Faço um lacinho Eu dei uma voltinha E vou dar outra Agora eu vou soltar aqui atrás E vou escolher que lado eu vou querer deixar o meu lacinho Eu vou querer mais para esse lado aqui, ó Vou deixar para esse lado aqui E é isso, gurias Super fácil, super rápido E deixa um visual diferente Mais puxado para o pin-up Para quem gosta, com certeza vai adorar esse tutorial Para quem quiser saber, pode encontrar lencinhos desse tipo Na Renner, C&A, Acessorais Todas essas lojinhas Que vocês encontram acessórios para o cabelo Que sempre tem um lencinho por lá Ou então, catem nas coisas da mãe de vocês Que com certeza vocês vão achar Um lencinho desses Não precisa ser muito grande Porque senão vocês vão ter que dar duas voltas no cabelo E às vezes, dependendo Se você tem cabelo muito fino ou muito liso Vai ficar com volume e não vai ficar legal Mas é super fácil de achar Espero que tenham gostado Se vocês fizerem, me mandem fotos Me avisem aqui nos comentários Ou me avisem lá no blog Com certeza eu vou adorar ver Porque eu acho um amor E é isso, gente Espero que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo